Agora eu quero falar pra você de uma partida de futebol que terminou em tragédia aqui em Santa Rita. Um grupo de amigos se reuniu pra jogar bola, isso nesse final de semana, e resolveram tomar uma cerveja, depois da pelada. A bebida acabou. Logo, este homem que vocês vão ver agora na tela, pode colocar, o Marcelo de Souza, de 27 anos, disse que iria comprar mais cerveja. Ele falou, olha, eu vou comprar mais cerveja lá no depósito. Uma pessoa que estava no grupo pediu para o Marcelo comprar uma caixa a mais de cerveja. Quando o Marcelo chegou, o homem que teria pedido pra ele trazer uma caixa a mais, não quis pagar a caixa de cerveja. E aí começou uma confusão, uma briga. E sabe o que aconteceu? Por conta de uma caixa de cerveja? É isso que tá valendo a vida do homem, é isso que tá valendo a vida humana. O Marcelo foi assassinado por conta de uma caixa de cerveja. Põe na tela. Após a primeira rodada de bebidas, acabou a cerveja. E a vítima, o Marcelo Holanda de Souza, disse, eu vou comprar mais cervejas. E uma dessas pessoas que estava ali reunida, disse, compra uma caixa de cerveja pra mim, que quando você chegar aqui, eu te repasso o dinheiro. E o Marcelo foi lá, comprou duas caixas de cervejas. Uma que ele pagou, seria com o dinheiro dele, do Marcelo, e a outra seria, ele seria reembolsado por essa pessoa que também estava participando da bebedeira. Só que quando ele chegou com essa caixa de cerveja, disse, uma é minha e a outra é sua. Essa pessoa não quis repassar o dinheiro. Então, Marcelo, diante daquela realidade ali, então a caixa de cerveja é minha. Já que eu paguei por ela, pegou a caixa de cerveja, foi lá, guardou no carro e retornou pra roda de amigos lá. Foi quando começou a discussão. Houve um bate-boca. Em seguida, o Marcelo foi empurrado. E segundo testemunhas, ele revidou esse empurrão. Foi quando o assassino sacou uma arma de fogo e atirou na direção do Marcelo, que não resistiu e acabou morrendo. Após isso, o atirador, o assassino, entrou em um veículo que estava lá e foi embora do local. Segundo o delegado, o delegado Paulo Josafá, esse assassino já está identificado, ele já tem um nome, já sabe quem é e seria filho de um amigo do Marcelo. Esse assassino não teria participado dessa pelada. Se reuniu com o grupo após o jogo de futebol. Cometeu o crime e foi embora do local. De acordo também com o delegado, esse homem que atirou contra Marcelo é um ex-presidiário, ele já cumpriu pena. E o irmão dele também foi preso na época com ele. O irmão dele continua preso, o irmão dele está no PB1. E ele está no regime semi-aberto e agora foragido, está sendo procurado pela polícia. O meu marido era trabalhador, ele tinha, vendia a cesta básica, tinha começado a pôr o negócio dele agora, agora que a gente estava começando a conquistar as coisas, entendeu? Então isso foi uma tragédia muito grande que não tem nem explicação. Era uma pessoa boa, do bem, sempre gostou de ajudar todo mundo. Enfim, quem conhece sabe a pessoa que ele era, entendeu? Ele mandou foto do local onde ele estava, pra mim. Aí depois ele veio em casa, pega o irmão dele que estava com ele pra ir jogar bola. Daí ele se despediu de mim, como sempre faz, e foi jogar. E eu acordei de madrugada com essa notícia muito triste. A gente sempre se deu muito bem, sempre foi unido, sempre fez por onde ajudar um ou outro. Então, acho que não tem um momento, acho que todos, todos, vai ser lembrado pro resto da vida. Que é isso, foi um cavardeio muito grande, pra uma pessoa trabalhadora. O Marcelo tinha apenas 27 anos, a esposa dele é um pouco mais jovem, mas uma pessoa já determinada na vida, que estava aí com muitos planos com relação ao futuro do casal. Eles são naturais da cidade de Catarina, no Ceará. A esposa disse que o velório, o enterro, tudo será realizado lá. Uma funerária está sendo contratada, ainda não há previsão pra liberação do corpo, porque é um translado que requer uma logística mínima pra poder tudo dar certo. Então, ela não sabe ainda quando esse corpo será liberado, mas ela afirmou que assim que sair do IML, o corpo vai direto lá pra cidade de Catarina, que é no Ceará, onde deve acontecer o velório e o enterro. Obrigado, David. Enche a tela só mais uma vez com a foto do Marcelo, pra eu dizer pra você que a vida do ser humano está valendo uma caixa de cerveja. Uma caixa de cerveja. Mas não aquela grade, que aquela grade de cerveja que antigamente tinha uma grade com 24 garrafas. é aquela caixinha, aquela caixinha com seis latinhas. Tem de seis e tem de doze, né, latinhas. É uma caixinha dessa de cerveja. Foi o que custou a vida desse rapaz, o Marcelo. Dá pra tu, gente?